O Sport Club de Mirandela saiu vitorioso do frente a frente com o pé das salgadas este domingo para a jornada 15 do Campeonato Nacional de Séniars da Série A. A formação da cidade tua inicia o encontro com mais oportunidades e mais atacantes. Num primeiro livre, Hugo Simões remata sem perigo para a baliza do guardião Nuno Dias. O Mirandela continuava o ataque através da marcação de um canto, leva o esférico a passar ao lado oposto da baliza do Pedras. O golo da partida que ditou a vitória à turma de Rui Morim iria surgir de corrida meia hora de jogo pelo avançado brasileiro Rafael Silveira. O técnico estava naturalmente satisfeito com a exibição da sua equipa. Estou bastante satisfeito, já o referi uma vez e volto aqui a dizer, houve um jogo que achei que não fomos equipa, que as coisas não se iram bem, que foi a derrota em casa com o Santa Maria. Depois na derrota também que tivemos com o FAF, penso que fizemos um bom jogo em dois erros, dois erros, sofremos dois golos e depois não conseguimos concretizar. Mas no campo de geral estou bastante satisfeito com este grupo de trabalho, que trabalha imenso, é bastante unido e merecem outros patamares, merecem estar na fase seguinte. Agora ainda não está, ainda temos que trabalhar bastante, temos mais um jogo difícil no próximo fim de semana em casa e esperamos que com o apoio dos adeptos consigamos mais uma vitória. Gostava de ver esta equipa subir? Claro que sim, é para isso que estamos em Mirandela, é para isso que trabalhamos diariamente, eu e este grupo de trabalho e a própria direção. Portanto, agora sabemos que não é fácil, mas queremos estar na fase de subida e depois, como se costuma dizer, o sonho que manda a vida. Pedro Fernandes mostra o valor ao fazer uma brilhante defesa aos 35 minutos de jogo. Apesar da derrota, o Pedras Salgadas correu atrás da vitória e antes do cair do pano do primeiro tempo, Hugo Camisola 10 rematou forte à baliza adversária. O emblema, orientado por Carlos Guerra, pressionava, mas a eficácia era traiçoeira na hora da finalização. Prevaleceu a eficácia. O Mirandela acabou por, num lance, numa distração, acabou por se fazer um golo e depois soube defender bem esse golo alcançado ainda na primeira parte. Nós, durante a primeira parte, tivemos duas ou três situações de golo. Não conseguimos marcar, não conseguimos ser eficazes. Na segunda parte, tentamos dominar o jogo, acabamos por alargar a frente de ataque, jogamos com um homem mais perto também do ponto de lanço. Enriscou-se tudo, mas o Mirandela defendeu bem. Mas penso que há dois lances, há dois lances de grande penalidade que o quarto não marcou. O futebol, há vezes, se produzem situações destas, em que os artes não têm que ver tudo. Penso que acabou por ser infeliz na análise de estes dois lances. Mas, no fundo, penso que o Mirandela acabou por saber gerir esta segunda parte, defendeu-a muito bem, um resultado que lhe interessava. Nós não tivemos argumentos para dar a volta, acabamos por não conseguir marcar e acabou por prevalecer este resultado 1-0, o que a nós não nos satisfaz. Penso que não é o resultado mais justo em relação àquilo que se passou dentro das quatro linhas. Mas há cada um de parabéns ao Mirandela por estes três pontos que conseguiu. Se o equipa bateu-se bem aqui dentro destas quatro linhas hoje, poderiam ter sido aqui com alguns pontos, um empate seria o resultado mais justo? Sim, eu penso que o empate seria o resultado mais justo, mas mesmo se o Pedras conseguisse a vitória, penso que até nos assentaria bem. Na segunda parte, o Pedras entra determinado a inverter o resultado e Carlos Guerra arranca com substituições jogadas 15 minutos, que logo em seguida reclamou uma grande penalidade por marcar. Depois, o médio Hugo Silva remata por cima das redes de Pedro Fernandes. A equipa de arbitragem que veio da Associação de Futebol do Porto e liderada por Pedro Maia também esteve em destaque neste duelo. E o primeiro cartão amarelo só é mostrado aos 79 minutos de jogo ao atleta do Pedras, Lamine. O árbitro deu quatro minutos de compensação nesta partida, que culminou numa vitória do suporte clube Mirandela frente ao Pedras, salgadas por uma bola a zero. Sete pontos separam agora as equipas transmontanas que militam no Campeonato Nacional de Séniores da Serie A. E aí